Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Citadel apresentam As melhores palestras de Napoleon Hill De Napoleon Hill Narrado por Sérgio Meneghello Prefácio Poucas vezes Napoleon Hill usou mais do que uma única página de anotações para dar suas palestras. Embora muitas dessas anotações ainda existam, pouco do que ele de fato disse sobreviveu ao tempo. Precisei de muitos anos para localizar uma versão impressa de uma das palestras do meu avô. Encontrar uma delas não foi só emocionante para mim. Foi um milagre! O documento que encontrei foi uma transcrição de uma aula magna que Napoleon deu na faculdade de Salem. Hoje, Universidade Internacional de Salem, em 1922, que foi publicada em um jornal local sob o título de O Fim do Arco-Íris. Foi mantida uma cópia microfilmada nos arquivos da faculdade de Salem. Ao ser impresso, o documento precisou de ampliação para que pudesse ser lido, e o texto estava tão desbotado que foi necessário mais de um dia para recuperá-lo, o que fiz ditando palavra a palavra para minha esposa. Napoleon escreveu muitas vezes que a adversidade deveria ser encarada como uma benção disfarçada. Na aula magna de 1922, Napoleon mostra como muitos de seus fracassos nos negócios foram, na verdade, pontos de virada que o levaram a oportunidades melhores. Cada fracasso foi, portanto, uma benção. Ele atribui seu sucesso pós-fracasso ao hábito de fazer mais do que a sua obrigação. Essa característica foi precursora de dois de seus princípios de sucesso. Aprender com a adversidade e a derrota e andar uma milha a mais. Napoleon fez a palestra de 1922 em Salem, perto da casa da família de sua esposa Florence, que ficava em Lumberport, na Virgínia Ocidental. Embora na época já fosse o editor e empresário por trás da Napoleon Hills Magazine, ele ainda tinha muito o que provar para sua família. Dez fracassos nos negócios em 12 anos haviam amargado as atitudes de sua família em relação a ele. Portanto, a aula magna foi a oportunidade que Napoleon teve para ser aplaudido diante dos amigos e da família de sua esposa e isso ele conseguiu. Seu ritmo de fala deixou a plateia hipnotizada. Ele usou sua história pessoal de fracassos para demonstrar como conseguiu superar as adversidades. A palestra foi divulgada como a melhor que aquela parte do Estado já havia testemunhado. Ao fim, em meio a uma salva de palmas retumbante, Napoleão se ergueu com honras diante da família. Enviei uma cópia do discurso para Don Green, diretor executivo da Fundação Napoleon Hill. Don imediatamente viu potencial para um livro e começou a pesquisar outros materiais nos arquivos da Fundação. Ao longo de vários anos, ele descobriu outras tantas palestras e diversos artigos que foram reunidos nesse livro. Um dos artigos, esse mundo dinâmico, havia sido descoberto atrás da proteção de uma lareira na casa de infância de Napoleão. Havia sido escrito durante a Grande Depressão, provavelmente por volta da década de 1930. Quando a depressão se agravou, Napoleão passou a viver com sua família que lhe oferecia um emprego garantido. No entanto, para ele, aceitar essa segurança significava que havia fracassado. Então, em março de 1931, Hill fez exatamente o que precisava fazer e talvez exatamente o que não deveria ter feito. Saiu do seu emprego e partiu para Washington DC. À época, a lista de empreendimentos fracassados de Napoleão era impressionante. Sua decisão de mais uma vez tentar o sucesso por conta própria deve ter sido uma questão de fé, já que muito mais do que isso ele não tinha. O artigo encontrado atrás da lareira dá uma dimensão da fé e da visão que motivaram Napoleão, a mais tarde, deixar a família e a segurança e partir para Washington DC durante uma depressão mundial. Esse mundo dinâmico responde muitas das recorrentes perguntas sobre as visões espirituais de Napoleão. Dom também encontrou duas cópias de uma das principais palestras de Napoleão, o que aprendi analisando 10 mil pessoas. Uma delas havia sido guardada nos arquivos da Fundação Napoleão Hill e a outra havia sido publicada na edição de fevereiro de 1918 da Modern Methodist. Napoleão escreveu a palestra quando atuava como reitor do Instituto de Publicidade George Washington, atualmente chamado de Escola de Negócios Brighton Stratton de Chicago, do qual mais tarde se tornou presidente e diretor do Departamento de Vendas e Publicidade. Nesse discurso, Napoleão fala sobre os cinco requisitos do sucesso. Autoconfiança, entusiasmo, concentração, um plano de trabalho e o hábito de fazer mais do que a obrigação. Ele revela as bases do pensamento que norteiam três dos seus futuros princípios do sucesso. Entusiasmo, atenção controlada e andar uma milha a mais. Posteriormente, ele viria a colocar o requisito da autoconfiança sob o título de entusiasmo e um plano de trabalho se tornou parte do processo de definição de propósito. Embora Napoleão entendesse a ideia de mastermind preconizada por Andrew Carnick, não chegou a mencioná-la nesse discurso. Acredito que ela não fosse adequada para um público de vendedores que costumam traçar caminhos individuais para o sucesso. Ao final de 1952, Napoleão deixou sua esposa Annie Lou na Califórnia por um ano, enquanto trabalhava com W. Clement Stone em diversos projetos. Por vários meses, ele e Stone viajaram juntos fazendo palestras, sendo que Stone frequentemente apresentava Napoleão como o palestrante principal. Don descobriu um registro de uma dessas anotações intitulada o criador de homens admiráveis, e o transcreveu para esse livro. Talvez seja sua descoberta mais interessante, porque retrata fielmente Napoleão, ainda que de maneira improvisada. A oratória sagaz e fascinante de Napoleão fica nítida na prosa. Em meados da década de 50, Napoleão era um palestrante famoso em todo o país. Suas palestras chegaram ao rádio e à TV, e a Universidade Internacional do Pacífico lhe concedeu o título de doutor honoris causa em literatura. Em 1957, a faculdade de Salem o convidou novamente para fazer um discurso de formatura e para receber seu segundo título de doutor honoris causa. A essa altura, as ideias de Napoleão sobre sucesso haviam amadurecido a ponto de se tornarem princípios concretos. Em vez de palestrar sobre os cinco requisitos para o sucesso, ele trata em seu discurso de formatura intitulado, os cinco fundamentos do sucesso, dos cinco mais importantes princípios do sucesso. Assim como na aula magna de 1922, esse discurso também foi apaldido vividamente pela plateia. É interessante notar que após 35 anos de reflexão, dentre os cinco requisitos originais de 1922, apenas o de andar uma milha a mais permaneceu fulcral para as ideias de Napoleão. Os outros requisitos foram substituídos por quatro princípios essenciais, mastermind, definição de propósito, autodisciplina e fé aplicada. Embora cada uma dessas palestras e artigos nessa coleção funcione de maneira autônoma, juntos eles mostram como as ideias de Napoleão evoluíram à medida que seus pensamentos amadureceriam e se uniam em torno de uma filosofia cabal sobre o sucesso. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!